Legal, legal! É com muito orgulho, muita satisfação que eu apresento a vocês, lógico, a ajuda de vocês, é claro, a primeira feira esportiva do Múltipla Escolha! Não vamos esquecer de passar em todas as barraquinhas, temos vôlei, judô, tênis, para a gente aprender um pouco mais sobre a história, as regras e as curiosidades desses esportes! E não vamos esquecer de torcer, porque depois vai ter a competição! Eu quero todo mundo participando, hein? Vamos lá! A Brânia, a feira ficou irada, o Adriano ia se amarrar! Aposto como ele ia se amarrar mais ainda no novo visual do diretor substituto, o cabelo verde combinou muito com você, professor, é muito apropriado para o cargo. Olha, o meu visual pode não estar dos melhores, mas a minha competência é indiscutível. Vazarem! É só chegar, galera! Vamos chegando que já vai começar o primeiro desafio Múltipla Escolha, gente! É isso aí! Vamos chegando que o bicho vai começar, porque a galera está também aqui! Bora! Vai liberar a gente, por favor! Deixa a gente para o Múltipla Escolha, Dona Vemo, o que custa? Está rolando evento esportivo, cheio de gatinha, e o seu Jigabó e o Jigalã não podem ficar de fora! Não só podem, como vão! E não se fala mais nisso! Dona Vemo, vai liberar a gente, vai por favor, rapidinho, a gente vai e volta! Só uma horinha? Poxa, o que custa liberar nós dois? Só uma horinha? O que custa? Custa dinheiro, Siri! Tá? Pega o seu salário, divide por 30, depois divide por 8, depois desconta! Que conversa para a gente? Vai! Meia horinha, então! Conta lá no relógio! Deixa a gente ir! Vocês estão surdos? Eu vou ter que ficar repetindo que vocês dois... Estão liberados para ir no colégio, sim, Dona Vemo! Pelo amor de Deus, pode ir! O que é isso? Que palhaçada é essa? Quem é você para me deixe dizer? Seu sócio! Seu sócio e patrão dos dois! Ah, Bodão! Você não vai tomar banho de novo, rapaz? Você tem que voltar para o múltiplo daqui a pouco! Ué? Mas eu não vou suar de novo! Será que eu tomar banho? Tá maluco? Ai, deixa de ser porco, Bodão! Eu vou correr tomar minha ducha! Olha só, o shampoo da República babou já! Ah, é? Tá bom mesmo! Ah, eu não guardo o meu lá, não! Meu shampoo eu guardo no quarto! Acho que eu sou boba? Eu gosto, sim! Pelo menos o shampoo que estava lá era bonzão, cara! Era cheirosinho... É, então, era bom, entendeu? E era cloro... Clorodubo! É clorodubo! Como é que é? Clorodubo? Tinha que ser a roceira, né? Com esse shampoo da roça para cá, né? Claro, isso não é shampoo! Clorodubo é o nome de fortificante para planta que eu achei que tinha perdido! Então quer dizer que a caipira aqui não sou eu, não! Você estava passando remédio de planta na cabeça! Tá explicado o bigode, né? E o porquê da invasão dos marcelos na república! Alto lá! Alto lá! Você é sócio só no capital! Tá bem? Agora a parte administra... Cadê? Ah, a parte administrativa sempre foi e será minha! Olha, dona Vilma, não foi isso que a gente assinou! Eu não sei se a senhora lembra, mas eu tenho tanto direito quanto a senhora de tomar qualquer decisão aqui no restaurante, entendeu? O gigabyte é nosso! Clorodubo! Veja bem! Eu pensei que você quisesse ficar na maciota, compreende? Não encarar esse ardo trabalho que é se ocupar de um restaurante! Alto lá, dona Vilma, a senhora pensou errado! Eu sou um rapaz muito trabalhador, entendeu? E eu faço questão de dar pitaco no dia a dia do gigabyte, sim, senhora! Entendeu? E a minha primeira ordem é liberar esses dois pra irem lá na festa lá de feira de esporte! Não, mas peraí! Eu não libero os dois funcionários, não! Você tem só metade da opinião, compreende? Só pode liberar o funcionário! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Mulambo, ela tá certa! É justo, é justo, é justo! É justo! Um dos dois, pronto! Pô, eu acho que não tem nada a ver esse nome no avião! Eu tive uma ideia genial! Por que vocês não liberam os dois funcionários por meia hora? Calado! Tá? Os patrões já decidiram! Só vai um funcionário! Vocês decidam aí no palitinho! Quer dizer, ah, melhor, para ou ímpar? Ah, ímpar! Ah, ganhei, Cirecinho! Aí, foi mal, cara, mas depois eu te conto como foi, tá? Ótimo! Prevaleceu a nossa vontade! Amém!